Há 18 anos, nos dias que antecedem a Semana Santa, grupos de índios da etnia Caingang deixam suas aldeias no interior do estado e acampam no Parque Harmonia, em Porto Alegre. As famílias vêm para a capital para produzir e comercializar cestos de Páscoa artesanais. Neste ano, cerca de 500 indígenas entre adultos e crianças se estabeleceram no local, onde ficam até a próxima segunda-feira. O Conselho Estadual dos Povos Indígenas, vinculado à Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, ajudou na organização do acampamento. São gaúchos antes de nós, estão aqui há muito mais tempo e é uma cultura que tem que ser valorizada. A gente se articula para conseguir lona, nos articulamos para conseguir doações de alimentos. A defesa civil é a nossa parceira fundamental. Além da confecção de produtos para a Páscoa, que geram renda para as famílias indígenas, o acampamento serve como um ponto de encontro entre os caingangues que estão espalhados por diferentes localidades. Na ocasião, os índios realizam rituais de celebração alusivos à quaresma indígena e ao Dia do Índio, comemorado no dia 19 de abril. É dia de fazer o ritual, é dia de nós coletar nossas ervas medicinais no amanhecer do sábado, é dia de a gente fazer a pintura, é dia de nós fazer nossos rituais na beira do rio. Então isso traz um fortalecimento para os nossos povos indígenas. Mais do que um eixo de sobrevivência, aqui tem uma exposição do que é mais caro para nós, que é a nossa história, a nossa cultura e é isso que os caingangues estão nos deixando aqui, um grande legado. O trabalho dos caingangues pode ser conferido aqui, no centro de Porto Alegre. As cestas de Páscoa produzidas a partir da fibra da taquara enchem de cor as ruas onde são vendidas durante a Semana Santa. Não é só a venda, mas também mostrar um pouco o trabalho das nossas matérias-primas que a gente traz das nossas aldeias. Música